Eu faço parte do canarinho do alemão e o grupo que eu estou fazendo parte nos ensina cada vez mais a gente fazer nossas produções e nos ensina os manejos de criação de canários. E eu particularmente estou com quatro, no caso agora cinco que chegou um novo integrante, que foi uma criação dessa canária. Mostra aqui por favor, minha esposa está aqui, me ajudando aqui, essa canarinha aqui e com esse outro aqui, foi o resultado que saiu esse moço aqui, eu costumo dizer, chamar ele de loinho. Ele até agora, ele está até mudando a cor, a promagem dele já está ficando meio uma manchinha que até eu pensei que era machucado, mas não, é a penagem dele mesmo que está ficando amarelada, vermelhada. E tem também aqueles dois ali que já está com os dois ovinhos e ela já deitou, ela só colocou dois ovos, que é amarelo nevado, todos os dois. E a ração que eu sempre posto para eles é essa ração aqui, a ração de cimento, a mistura de cimento, que eu coloco tanto para eles quanto para os outros. E a farinhada, tem uma farinhada também que forneço para cada um dos meus canários, principalmente quando ele está no momento de reprodução, como está agora. Ela saiu do quarto mês de reprodução, mas infelizmente eu não soube fazer até o momento. Quando eu consegui, foi já agora, a partir do momento que eu entrei com o pessoal no grupo, que é Valdo e o pessoal aí do grupo do Graças a Deus, que me ensinaram a ter um manejo correto. E o resultado foi esse, nasceu o meu primeiro canarinho. E agora depois do resultado que eu consegui esse canarinho, eu creio em Deus que logo, logo eu botei esse outro. Aí eu tenho a vitamina que eu coloco e quando estão os filhotes eu coloco essa papinha. Ajudo sempre, como o Evaldo fala, que quando o pai ou a mãe não ajuda bem no fornecimento de alimento para eles, aí eu aproveito e dou um reforço com papinha. Tem um remédio também de vitaminas para ele e então, remédio para as mudas ou vermifuga. Quando a gente pega um canado que sai muito ou quando chega um novo canado na nossa casa, a gente sempre vermifuga ele para que não venha a acontecer de ele fechar alguma bactéria, alguma doença para os outros. Deixa ele sempre de quarentena. Isso é o que eu tenho aprendido, graças a Deus, com amigos aí do grupo Canarinho do Alemão, Alfaço Parte. E com o nosso amigo, Evaldo, e que Deus abençoe cada um de vocês aí.